Qual o melhor tripé de vlog? Esse daqui é o Small Rig Tabletop. Ele é de fato top pra você que precisa fazer vlogs por aí. Esse tripé aqui, ele é muito compacto e mega resistente, todo de metal. Além dele ter essa ball head que você pode colocar sua câmera em qualquer posição, até mesmo na vertical para as redes sociais, ele também conta com essas pernas que você consegue abrir ele todo e colocar ele no chão pra fazer sua imagem mais segura ainda. Mas aí fica aquela pergunta.